Eu te caio com a sondra e grivo eu para trás Atmei bala, razumou, bevala, música e cantar Tem de mediria, era tambor me ver em lá de cor E me fez um maniaco Eu te caio com a sondra e grivo eu para trás Atmei bala, razumou, bevala, música e cantar